Olá povo, amantes e fãs da série Assassin's Creed, estamos aqui com Liberation HD, remasterizado, vou te falar cara, o que tem de item colecionável aqui não é brincadeira não, estava só andando aqui, apareceu agora um tal de moeda dos assassinos agora, tem um tal de contrato ali também, vamos ver, tem uma moeda ali ó. Halt! Hmm, tree slates! Tchau. 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 Nossa senhora! Meu Deus do Céu... Matamos o amiguinho... Quem é isso? 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 Localize o recordador e não seja localizado. Quem é isso? 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 Tchau, Tchau, Tchau... Tchau, Tchau, Tchau... 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 Que pegar moed... E aí Já não faz os dois aí no tempo. E aí, você! Stop! Halt! Um, 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 um... A mãe sai pulando igual um macaco. 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 Tchau, tchau. 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 O que é disparar então? Disparar bunda. Ai meu Deus do céu. Tô tentando fazer as coisas desse jogo, mas tá difícil. Muito bugado, cara. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.